O dia 12 de fevereiro marcou o início de uma nova vida para o mítico campo de Santiago em Oliveira do Douro. Depois de uma profunda requalificação levada a cabo pela Câmara Municipal de Gaia, esta infraestrutura reabriu ao seu público habitual e não só, dando lugar ao Centro Municipal de Formação Desportiva, Rui Jorge. O ex-fotebolista português e atual treinador da equipa do Sul XXI da Seleção Portuguesa é natural de Vilar de Andorinho, tendo vivido perto do antigo campo de futebol de Oliveira do Douro até ir viver para Lisboa em 1998. Aliás, a ligação e o motivo ao estádio foi um dos principais aspectos que destacou no seu discurso. Com orgulho, eu estou lá para as três indignas e pelo porquê que o complexo discutir e definição de Vila Nova. Aproveito para fazer um vídeo, porque será mais presente do que eu aqui, e que este espaço seja efetivamente um espaço de formação. O Centro Municipal de Formação Desportiva, Rui Jorge, tem mais de 7 mil metros quadrados e 5 mil dos quais são área de jogo. Para Eduardo Vítor Rodrigues, este novo campo servirá várias freguesias e estará ao dispor da comunidade, sendo mais uma estrutura ao dispor dos clubes para a formação das camadas mais jovens do Conselho.